Portura do Samba Show, não deixe o Samba morrer. O Estúdio M, ela é uma produtora de conteúdo audiovisual. Nós ficamos aqui na Barra da Tijuca. Foi uma iniciativa minha e do meu sócio, o Marcelo Merola. E nós abrimos aqui a produtora. Nós somos basicamente produtores de conteúdo. Aqui nós fazemos curta-metragem, longa-metragem, eventos. Tudo relacionado a conteúdo audiovisual, a Estúdio M Produções, ela tem condições de produzir com qualidade. Então, a ideia principal partiu do Orlando, o nosso produtor geral e dona aqui da Estúdio M Produções. E ele veio com a ideia do projeto de pegar uma pequena parcela dos passistas de uma escola de samba e levar para o interior para fazer apresentações. Quando foi aberto o edital de retomada cultural da Aldir Blank, nós ficamos pensando, vamos colocar um projeto. E uma ideia me veio que era com relação ao samba carioca. A gente queria fazer um projeto em que defendesse o samba carioca, que mostrasse a importância do carnaval no Rio de Janeiro e também fazia parte do projeto levar integrantes de uma escola de samba dessa de avenida ao pessoal do interior do estado. Muitas das vezes esse pessoal assiste só pela televisão, só por retrospectiva, não tem condições de pagar uma entrada na Sapucaí e tal. Então, a gente queria proporcionar ao pessoal do interior essa possibilidade de ter um contato mais próximo com uma escola de samba, uma escola de samba de primeira linha. E a escola de samba que apoiou o projeto foi a Estácio de Sá. A gente tem um contato lá com a Avelino dos Santos, que ele também faz um trabalho muito bacana no atletismo carioca. Ele abriu ali as portas para a gente e eles acharam um projeto muito bacana e apoiaram o projeto Não Deixe o Samba Morrer, que é um projeto que defende o samba carioca. Então, eu achei pessoalmente a ideia muito legal, muito bacana, que dessa forma você consegue espalhar melhor o carnaval e o samba, principalmente a alegria do samba, para outras cidades no interior que só ficam assistindo isso na televisão, né? Então, eu achei essa ideia já bem bacana. Quando a gente soube da notícia que o nosso projeto tinha sido aprovado, como é que foi o ano? Você olhou o edital, não foi? É, eu olhei o edital, verifiquei a lista e a lista normalmente tem os selecionados direto e aqueles selecionados com diligência. Eu acredito que a gente foi selecionado com... direto, né? Aí partimos para a organização, né? A gente já tinha feito na formatação do projeto, já tínhamos feito o orçamento de quanto a gente teria que dar para os artistas, né? Para a própria equipe, o levantamento de tudo, transporte, alimentação, álcool em gel, máscara, tudo isso, né? Tudo foi... aí a minha diretora de produção ficou encarregada disso, formatou, fala um pouquinho, Ana, como é que foi esse negócio. Não, então, aí nesse momento você parte para a equipe, né? Você começa a ver data, ver locação, ver transporte, ver tudo. E a gente decidiu primeiro fazer, concluir a aula de samba, que seria só duas pessoas. Um, dois, três. 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 A aula de samba, né? Que nós entendemos que seria muito interessante a gente fazer uma aulinha de samba online. A gente tem tanto tutorial, né? Tutorial disso, tutorial daquilo, tutorial de várias atividades. A gente tem até tutorial de ritmos, né? De coreografia de outros ritmos, né? De ritmos estrangeiros, como dançar break, por exemplo. Como dançar jump, por exemplo. Então, eu pensei o seguinte, por que não fazer um tutorial, né? Pegar um passista e ele explicar o básico da aula de samba, de como sambar, né? Então, assim, a gente formatou no projeto essa aulinha de samba, que foi realizada pelo Avelino dos Santos, que é diretor de passista, que ele é passista da Estácio de Sá. Foi ele que fez esse, vamos dizer, esse tutorial básico de como sambar. O primeiro evento foi um evento para organizar tudo, porque foram, no total, digamos, 50 integrantes, 50 pessoas que a gente tinha que organizar em termos de documentação, em termos de álcool em gel, de máscara. Então, foi bastante corrido e a gente, na época, tinha também uma restrição de tempo, porque antes da Secretaria liberar a extensão do edital, até dezembro desse ano, 2021, eram somente três meses de realização que a gente tinha. Então, era fevereiro e a gente conseguiu realizar o primeiro evento final de fevereiro. O primeiro evento foi divertido. Porque a gente estava naquela expectativa de conseguir realizar lá na cidade do interior. Só que, assim, a gente recebeu notícia em cima da hora que a gente não podia mais realizar lá. Por questão de decreto. Que ali a pandemia já estava voltando a ficar mais séria, né? Os números começaram a aumentar de novo. Então, a gente, com o aval da Secretaria, a gente decidiu fazer na própria quadra da Estácio de Sá. E deu tudo certo. E aí E aí E aí Música Só que daí teve o problema de novo da pandemia, os números começaram a aumentar de novo, em termos de infecção e infelizmente morte das pessoas nos hospitais. Então, a gente decidiu segurar o máximo que a gente podia para realizar o segundo evento em toda a segurança possível. Música A gente pensou nesse projeto no final de 2020. Nessa época, a pandemia, a gente teve um boom em março de 2020, mas quando chegou ao finalzinho do ano, parecia que as coisas iam melhorar. Então, nós inscrevemos até o edital e, inclusive, o edital foi aprovado porque todo mundo estava pensando em que a gente começaria 2021 com uma situação de pandemia mais controlada. E, infelizmente, isso não aconteceu. Muito pelo contrário. A pandemia piorou muito, muito, muito. Mas a gente, desde o início, teve bastante preocupação em, primeiro, seguir a regra do edital, que é o primeiro edital que a gente faz com a secretaria. Então, foi bem importante e uma prioridade nossa de seguir a letra, as regras deles. Mas também, é claro, acompanhar todas essas mudanças de pandemia. Então, a gente, em hipótese nenhuma, queria arriscar a nossa equipe, queria arriscar a escola de samba ou os integrantes da cidade do interior. Então, a gente sempre teve essas duas preocupações muito grandes nesse projeto. Então, aí a gente teve... O nosso orçamento foi mais o gasto da apresentação em si. Ou seja, todos os passistas, todos os ritmistas, a equipe que iria cobrir o evento. Então, a gente criava parceria com a cidade local e o estabelecimento, que a gente traria a apresentação gratuitamente para as pessoas. A gente não iria, então, alugar o espaço. Essa era a contrapartida que a gente negociava com as pessoas. Isso, exatamente. Como o evento, a secretaria já tinha pago, a gente não podia, inclusive, nem cobrar ingresso, nada disso. Era a gente oferecer gratuitamente para a comunidade ali o evento. Isso aí, as parcerias e a infraestrutura, né? Era resolvida pelos locais. A gente chegava lá dizendo, olha, o evento já está pago, é gratuito para vocês e tal, e eles se organizavam para poder receber a gente, né? Sim, sim. E a gente sempre pegava pessoas locais, né? Pessoas que a gente conhecia aqui do Rio, mas que tinha ligação com o pessoal do interior. Sim. E aí, essa pessoa do interior, a gente deixava a pessoa fazer as negociações iniciais e depois a gente, quando via que o estabelecimento estava aberto para negociar, para conversar sobre o projeto, a gente ia pessoalmente lá e conversava um pouquinho mais a fundo. Mas foi mais ou menos isso, assim, foi um processo bacana de fazer, mas teve todas essas dificuldades por causa da pandemia. Se não fosse pela pandemia, a gente já teria feito esse projeto há muito tempo. Assim, a pandemia, então, gente, o negócio piorou muito, né? A pandemia piorou. Então, os decretos de todas as cidades fecharam as portas, né? Porque a gente não podia colocar em risco não só a equipe, né? A equipe de artistas, a nossa equipe de produção. A gente se preocupava muito com o nome da secretaria, né? Que havia aprovado o projeto e tal. E a gente não podia incorrer numa atividade legal, né? A gente não podia fazer a apresentação sendo proibido pelos decretos municipais locais. Então, nós fomos obrigados a esperar. A secretaria até estendeu o seu prazo de execução dos projetos pra tentar ajudar quem ainda estava na luta, né? De tentar concluir o projeto. Muita gente desistiu. A gente soube que muita gente desistiu por conta da pandemia. Mas a gente entendeu que não. Vamos tentar concluir. Porque, inclusive, a gente entende que pra secretaria isso é interessante, né? Quando um trabalho é concluído, isso é bacana. Porque a gente tá trabalhando com dinheiro público, né? Então, é dinheiro de contribuinte. Então, o contribuinte, ele quer ver o resultado. Então, a gente... Vamos aguardar. Vamos botar um prazo. Se não melhorar, a gente desiste, presta contas do que a gente fez e vê com a secretaria como é que fica a coisa, né? Mas, enfim, a gente ficou meses esperando, meses... Lógico que se pensa em desistir, porque a gente fica... Será que não vale a pena a gente parar, presta contas do que a gente fez e do que tentar ir e, de repente, não dar tempo de concluir o projeto? Houve, houve esse tipo de pensamento. A gente... Nós fizemos várias reuniões sobre isso e a gente entendeu... A gente vinha acompanhando, né? Quando começou, finalmente, a vacinação, a gente viu um horizonte. Então, os níveis de morte começaram a diminuir, os níveis de contágio também. Aí a gente viu a possibilidade de concluir. Então, agora, em outubro, no finalzinho de outubro, a gente viu essa possibilidade. Eu, consultando aqui os meus produtores, o Marco West, que é o meu contato lá de Resende, ele falou, olha, aqui o decreto já permite. Traz o evento aqui para a Resende, que o pessoal aqui é muito fã da Estácio e tal. Eu falei para ele que seria muito bom que qualquer projeto que ele fizesse incluísse o interior. Há um momento muito bom para se valorizar o interior. Tem muitas riquezas. E ele realmente inscreveu o projeto dele, valorizando aí a Estácio de Sá. É um projeto em parceria com a Estácio, com a Avelino, os passistas e a bateria. E, obviamente, trouxemos para o interior. Eu realmente dei essa sugestão. Ele acatou. E, na época, qual seria a cidade? Chegamos a Cogistar Valença, Porto Real, as cidades vizinhas aqui do Sul Fluminense. Mas, por vários motivos, a Resende acabou tendo aí o Bloco do Brega, que nos recebeu muito bem. A Cogistar Valença, Porto Real, a Cogistar Valença, Porto Real, a Cogistar Valença, Porto Real. A Cogistar Valença, Porto Real, a Cogistar Valença, Porto Real. A Cogistar Valença, Porto Real, a Cogistar Valença, Porto Real. A Cogistar Valença, Porto Real, a Cogistar Valença, Porto Real, a Cogistar Valença, Porto Real. Então, levar a minha escola do coração, que eu sou uma cidade criada, para os lugares, seja eles do interior ou não, é maravilhoso. O samba, hoje é a minha respiração, é o meu eu, é a minha sobrevivência. Quero dizer para vocês que o samba, para mim, é tudo na minha vida, né? Eu sou desde criança criado no samba. Eu acho que o samba me levou a lugares que eu jamais imaginei. E conhecer pessoas maravilhosas. E assim, eu costumo dizer para os mais novos, né? Meu filho, por exemplo, nunca deixar o samba morrer. E o carnaval, para mim, é tudo, né? Já está no sangue, desde pequeno, não tem jeito. Eu brincava quando era criança dentro da quadra, que era o nido de São Carlos. Hoje é a Estácio de Sá. E o samba é a nossa raiz, né? A gente não pode deixar realmente o samba, a gente perder o samba, deixar o samba morrer. Esse intercâmbio das escolas de samba do Rio de Janeiro com o interior é fantástico, porque além de trazer toda essa bagagem aqui para o interior, também leva um pouco desse clima do samba que nós temos aqui no interior do Rio de Janeiro. A frase aqui já diz tudo, tá vendo? Não deixa o samba morrer, por esse, por o bloco do Brega existir, que o samba não morre na cidade de Resende. Parabéns também a Estácio de Sá, que está vindo aqui. É importante essa integração do interior com a capital, entendeu? O nosso bloco, a gente tem há oito anos e nós amamos o carnaval. Por quê? Porque a gente tenta pegar as crianças que estão na rua, ensinar a percussão, essa parte para socializar mais as pessoas, né? O samba significa muita coisa. Significa a cultura de Resende, do interior de Resende, a cultura do interior do estado do Rio, sendo resgatado de uma forma harmoniosa, junto com uma grande escola de samba, que é a Estácio de Sá. Nessa feijoada aqui do bloco do Brega, onde vem a Estácio de Sá, que é uma grande escola de samba do Rio de Janeiro, ele vem a brilhantar mais esse evento. O bloco do Brega, que traz as crianças para aprender um instrumento musical voltado para o samba, é muito bom porque a gente fomenta a cultura e ainda tira essas crianças da rua, ensinando uma, quem sabe, até uma profissão. Desformaram os concílios sociais e resgatavam para a nossa cultura a beleza do futuro e a riqueza do barco nacional. O depismo, o movimento cultural, o país da frutária, o da terra e o carnaval. O depismo, o movimento cultural, o país da frutária, o da terra e o carnaval. O mundo de um beijo, o arco-íris, o arco-íris, o arco-íris, a chegar com uma escola de samba. O que é uma escola de samba? O que tem 45 itens, já dito pelos antigos, itens ligados à cultura e à cultura econômica. Nós estamos falando de capacitação, trabalho, renda. Nós estamos falando de trabalho e renda para populações do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente teve esse cuidado e no próprio dia, no segundo evento, eu vou deixar para o Orlando falar porque ele se emocionou durante o evento. A gente, assim, a proposta do projeto que é defender o samba carioca, e aí a gente chega lá e você tem o bloco do Brega que foi os organizadores ali para que a gente pudesse chegar lá com o pessoal da Estácia e apresentar. E foi uma experiência muito bacana porque, assim, você vê o samba unindo as pessoas, entendeu? E para eles foi uma coisa maravilhosa. Eles fizeram... Gostaram muito. Gostaram muito, claro. Eles abriram o evento, né? Fizeram uma apresentação da qual eu gostei muito, né? E quando entrou a Estácio, né? Os integrantes da Estácio foi uma coisa maravilhosa. É assim, é uma coisa fantástica. O samba carioca, eu acho que isso aí é que... Vale a pena, né? A gente... É um projeto que a gente gosta muito porque, assim, quando você vê a Estácio executando a sua bateria, né? Os passistas, mestre de sala, porta-bandeira, a gente levou isso para eles, eles ficaram muito emocionados. Muito emocionados. E o nosso... Nós temos na equipe um produtor que é filho de Resende. O Marco West. Acho que foi ele que falou, olha, agora que está abrindo e tal, leva... Traz para a Resende que a gente organiza aqui para vocês, para receber vocês. E quem organizou bastante foi o Gilson, que faz parte do Bloco do Brega, o... Também... O Arnaldo também, que é o vice-presidente lá do Bloco do Brega. Assim, o Bloco do Brega realmente ajudou a gente bastante, abraçou a nossa causa. Sim, sim. É... Ficaram muito animados, a gente também, e foi uma festa no dia, foi muito legal. Foi muito bacana, foi uma coisa bonita que eu acho que é o que faz a gente concluir o projeto, né? Eu acho que a Secretaria vai ficar satisfeita, né? Porque a gente... Estamos concluindo, nós concluímos o projeto, que é interessante para a Secretaria. A Secretaria aprovou um projeto que foi executado e que teve uma repercussão muito bacana, né? A gente até hoje está ouvindo lá o pessoal de Resende falando que foi uma coisa muito bacana, eles ficaram muito entusiasmados e foi muito bacana. Porque foram dois anos assim, sem festa, né? Sim. Então, muita gente fazia sertanejo em casa, fazia Natal em casa, separado da família, separado de amigos. Então, assim, foi muito gratificante ver o nosso trabalho sendo realizado lá naquele momento. E a gente conseguiu, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia jogou para a gente, para o nosso colo. Então, assim, eu estou bem satisfeita. Acredito que a Secretaria também vai ficar. Então, gente, o projeto deu certo, tudo funcionou, vai continuar, vocês querem continuar fazendo isso, querem, vamos fazer mais eventos? Então, o projeto foi importante, por quê? Porque ele apoiou o samba carioca, ele tem essa coisa, esse cunho cultural, ele mostra, mais uma vez, o maior patrimônio, um dos maiores patrimônios culturais do Rio de Janeiro, que é o samba, ele mostra outro grande patrimônio, que nesse caso, foi a escola de samba Estássio de Sá, que apoiou o projeto, que é a primeira escola de samba do Brasil. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Agora, o projeto não deixa o samba morrer, eu acho que o próprio título já faz um apelo a todo mundo, né? Eu acho que o samba, assim como os outros ritmos, e volto a falar, nada contra os outros ritmos não são importantes, mas nós, como cariocas, nós temos que preservar o samba. O samba faz parte de um produto cultural, de uma manifestação cultural muito legítima, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que não deixa o samba morrer, como diria a frase lá da música, eu acho que isso aí é prerrogativa para todos nós cariocas. e aí Abertura